Tem ladrão ousado nessa cidade, viu? Uma loja de conveniência na Asa Norte já foi assaltada três vezes. E em todos os roubos, as mesmas mercadorias são levadas pelos bandidos. Tapumes temporários para cobrir o estrago causado por assaltantes. Três vidros dessa loja de conveniência, que fica em um posto de combustíveis na Asa Norte, foram estourados à pedrada na madrugada do último domingo. Olha só o que sobrou das vidraças. Viraram centenas de pedaços. Depois do arrombamento, o assaltante entrou na loja e pegou três caixas de seda para enrolar tabaco, cinco garrafas de vodka, várias caixas de cigarro, chocolate e o dinheiro que estava no caixa. O prejuízo, segundo o comerciante, foi de aproximadamente cinco mil reais. Essa foi a terceira vez que a loja foi invadida em 45 dias. E o que surpreende, em todas elas, o assaltante age da mesma maneira e leva as mesmas coisas. Quebrando vidro com pedras e chutes, nas imagens que o posto retém, diz que pode ter sido a mesma pessoa, parece ter sido a mesma pessoa. E acho que até eu coloco a grade e não vejo um futuro melhor para isso. O dono da loja diz que, se somar as três vezes, o prejuízo chega a 10 mil reais. Apesar dos constantes assaltos no local, a Secretaria de Segurança Pública do DF afirma que, de forma geral, os casos diminuíram. Um levantamento da pasta mostrou que o número de roubos a comércio entre janeiro a junho desse ano foi de 44. No mesmo período do ano passado, foram seis casos a mais. Dados que contradizem a realidade vivida pelo Carlos e outros comerciantes da região. Tem tido muito assalto por essa região atualmente. A gente tem tido informação aqui de comerciantes locais que está muito perigoso, que está complicado. Tentar fazer o melhor possível para reduzir o prejuízo mesmo. Pois é, será que o melhor possível é já deixar a mercadoria do bandido separado, para quando ele chegar, falar assim, homem, não quebre meu vidro não, está aqui sua sacolinha. Pelo amor de Deus. E a diferença de seis crimes do ano passado para cá, não é redução nenhuma. Principalmente para quem é assaltado constantemente, tem que se refazer a cada crime.